Vamos pegar esse humano aqui, ó, nem viu, ó, nem viu, já era, vem pro abraço, tô pegando fogo aqui nas pernas, olha essa habilidade, opa, tomando um tiro, opa, tomando um tiro, que isso, socorro, beleza, consegui escapar, vamos lá por trás que eles estão por aqui, ó, ali em cima, vamos dar a voltinha aqui, peraí, eita, eita, aqui ó, toma, ah, também, né, eu fui de frente, olha a ideia, que burro, aí galera, estamos agora de Teresinosaurus Spinosaurus, olha só, todo poderoso aqui, estou me alimentando no meio do mato, aí ó, delicioso, beleza, vamos para a batalha agora, chegar aqui bem na maciota, vamos correr, ali ó, tô vendo os humanos já, muito bom, vamos chegar na calma, né, na cautela, Não precisamos se exaltar, ali, já tem alguns cercando, vamos por aqui pelo lado, deixa eu ver, ah, estão tudo ali em cima, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, toma, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, toma, peguei, olha o tapa, olha o tapa, aí rapaz, foz, 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 não rolou, galera, não rolou, aí ó, uma atrás, uma atrás, toma, peguei, ae, demorado, Muito bom, ó, opa, outra aqui, outra aqui, olha o tapa, olha o tapa, olha o tapa, já era, mais um que caiu, perfeito, estão tudo ali, ó, vamos correr e vamos pegar, toma, peguei, olha o tapa, não, 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 morde, morde, toma, peguei, mais um, Caraca, com pouca vida, galera, aqui ó, toma, ah, foi eliminado, o indiozinho conseguiu caçar o Teresina, mas a gente não desiste, vamos mais uma vez aqui, vamos só acelerar, pra tentar chegar bem rápido, ali ele, ó, ó, estão tudo ali, ó, vambora, 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 vamos pegar, vambora, aqui, vamos subir, toma, vamos pegar, Toma Quase galera Olha o tapa Consegui dar um tapa no cara pelo menos Aí pega Ah quase galera Tá difícil pegar Pelo menos os nossos subordinados Já conseguiram lutar com eles Beleza, estão ali em cima Que eu tô enxergando Vou ter que dar uma volta aqui Vamos só esperar Acho que eles me viram Passar pro outro lado Foi, é agora Tá na nossa hora, tá na nossa hora Toma, peguei Já era, capturei o cara Capturei o cara, vambora Vamos se esconder aqui Muito bom, ó o cara aqui Toma, toma Vem, vem, vem Toma, ah, bem na hora Galera, que a gente ia pegar Ficou caído ali, ó, o nosso texto Agora que a gente tá um pouco mais Camuflado Vamos ver se a gente acerta ali O outro ali Voando Aí, ó, toma Toma Pega, 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 pega Pega, aí Morde É eliminado Toma Aí Acertei E acabou Bem na hora Muito bom Já estou escutando passos Bem aqui na frente Ali, ó, ali, ó Carnotauri Toma 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 Vai cair Cai, bicho Toma Vai cair, galera Tá preso Tá preso Aí, eliminado Ui Nossa, passou aqui do lado Toma Toma Vai fugir Vai fugir Tô aí Passei por baixo do cerato, véi Ih, foi eliminado Ih, tem um bicho gigante aqui, véi Tem um bicho gigante Ó, ó, ó Toma Ah, eu só consegui dar alguns hits G.I. Joe Operações especiais agora Vamos subir Toma Vai cair Eliminado Beleza Vamos na calma aqui Vamos ver Ali Vamos derrubar aqui lá, ó Derrubamos Olha, tá se alimentando Não deixa Não deixa se alimentar Não deixa Aí Vai cair Toma Ah, não pegou Não pegou Mas tá suave Aí, ó Caiu Caçamos o T-Rex Eita Nossa, olha só Tão bem ali no canto Bem ali no canto Cai, bicho Cai Caiu Beleza Mais um Nossa, gente Tá muito forte Muito poderoso Outro até saiu correndo Que tava aqui Tá ali ele, ó Fugiu Ih, passou um bicho aqui, véi Beleza Vamos atrás dele Tá por aqui, ó Ele deu toda uma volta Deu toda uma volta Se perdeu agora, coitado Desceu ali Vai aparecer aqui, provavelmente Ah, não Apareceu o T-Rex agora Cadê? Vou caçar o T-Rex, então Vou caçar o T-Rex Caçar o T-Rexzinho Toma Explode Que isso? Vou pegar aqui, ó Aí, pronto Ai, socorro Ah, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Fui devorado Ó, tem um piteiro aqui em cima Passou voando Tá aqui em cima Ali, ó Cruzou por mim Nossa, nem vi Cadê? Ó lá Toma, acertei Acertei Beleza Tá ali no céu Calma, vamos recarregar Passar pra aqui Cadê, cadê, cadê Sai, bicho Sai, bicho Socorro Socorro Vissão Corre, corre, corre Aí, beleza Consegui, ó Ó Toma Caiu Não, não caiu Vamos tentar salvar o cara ali Toma Aí, derrubei o cerato Caraca, que tiro, velho De desert Me senti no CS agora Do nada eu voei pro lado, né Beleza Obrigado aí, pteraneon Caraca, tô perseguindo o Berionix aqui, ó Ó lá ele Vamos atrás Já consegui dar um foguinho nele Ele tá fugindo Vai tentar se recuperar Não vamos deixar Ele deve ter corrido pra cá, ó De repente tem comida aqui Ei, rastreador, né galera Aí, ó Toma, toma, toma Toma fogo Toma fogo Toma fogo Vai cair Vai cair Labareda Labareda, galera Eeeh Quem quer o churrasquinho de Berionix Ou sucumimo Não sei o que que é isso aqui É uma fusão dos dois É sucumimo e Berionix Mas parece um bari Enfim Vamos continuar agora caçando Ó, de novo Passou de novo aqui Se assustou Ó, deixamos ele traumatizado Ó, tá indo embora Toma Deixou Fui devorado Que feio, Rex Pegando por trás Acabaram de eliminar ele, eu acho Eu vi uma perninha voando ali Deixa eu ver É, tá caído aqui, ó Sabia Maravilha Eu escutei algo Vamos pra cá Se juntar aqui com o pessoal Pronto Estamos aqui Todo mundo reunido Vamos ver em volta Não, não tem nada Aqui tem alguma coisa Eita, que susto, velho Cuidado Ó o bari ali Sucumimo Ó o bari Sucumimo Caiu Já era E ó, Rexão Voltou Vem, Rexão Vem Vem pro pai Vem pro pai Toma fogo aí Beleza Vamos saltar pro outro lado Vambora Vamos atrás Que ele tá fugindo Deve tá com pouca vida Não deixa Não deixa ele escapar Isso aí Jai Joe Oita Tomei uma do Carnotauro Toma foguinho Aí, ó Toma Acertei Acertei Toma Mais uma E caiu Conseguimos queimar o Rex Olha só Fala galera Beleza Hoje 5 dicas Pro churrasco perfeito Beleza Tô atrás do T-Rex Novamente Aí, vamos dar uns Tiritos Aí, ó Vamos derrubar Toma Fogão Aí, atira nele Atira nele Muito bom Vamos atrás Persegue aí Vamos soltar aqui E ele tá fugindo Ele vai recuperar Ele vai recuperar Galera, não deixa Não deixa Aí, toma Mais alguns tirinhos E eliminado Ha Não pode Fazer nada Né Rex Mais uma vez Foi caçado Pela gente Já é freguês Rexinho Não tá com nada Mas essa é muito fácil Mesmo É, parece que vai acabar Então É isso aí Né galera E foi Terminou Só vou dar uns tirinhos Aqui no Rex Já era Já era O quê? Agora a gente Tá como Baryonyx Sucumimo Estamos aqui Todo poderoso Vamos pegar Alguns humanos Já Correndo aqui Toma Toma Mordi 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 E já era Caiu Vambora Voltar a caçar Vamos girar Atrás desses aqui Tem uns ali Beleza É agora Galera É agora Toma 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 Acertei Vamos dar a voltinha Aqui Chegar por trás Já tem um Rexinho Ali dando conta Toma Acertei de novo Ai E já era Cai Tá valendo Mas vamos lá Mais uma vez Não podemos desistir Ali ó Tô vendo um Toma Aqui ó Já era nas costas Acertei Ah mas bem na hora Ele pegou o bagulho devido Toma Acertei Caraca Acertou em mim Cheio Aquela granada Perigoso Aqui ó Tô vendo nada Mas eu sei que tem um mano aqui Ai Só da cabeçada e mordida Já tá valendo Já ajuda Vou correr Vou correr É E caí De cara no chão Vamos lá Teresina Mais uma vez Mostrando a sua Imponência Vambora Vamos atrás deles Dando tapa aqui Como um Teresina gigante Ali ó Tô vendo Tô enxergando já Tomei um tiro Ah Tomei um tiro meu Tomei outro Mas a gente tanca Não tem problema Vamos lá pegar esses humanos Aqui ó Tudo aqui ó Tudo aqui Ah Quase Vamos dar a voltinha Não tem problema Vamos pegar eles Por esse lado Cadê Ali ó Calma Vamos esperar Vamos esperar Aí foi Aí Vem 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 Pertinho Vem Pertinho Toma Dando mordida E mordida Aí Eles vão ter que sair Galera Uma hora vão ter que sair Tamo dando pro outro lado Toma Toma Peguei Peguei Aê Viu Paciência galera Tem que ter paciência Aqui ó Só um tapinha Toma Ah Quase galera Quase Tô tomando tiro em tiro Eita nossa Cai E já era O outro tá grudado ali na parede Beleza Vamos ver Se tem algum humano pra cá Não tô vendo nada Tá bem tranquilo por enquanto Tô escutando tiro Mas Ah Ali ó Beleza É aqui ó Vamos lá Aqui tá ela Aqui tá ela Toma Quase Quase hein Ó o papai noel aqui Ó o papai noel aqui Ó o papai noel E já era né Tomou alto estilo Opa Opa Tô precisando recuperar Preciso recuperar aqui Deu ruim Deu ruim Vamos dar a volta Vamos ver se a gente passa aqui Vamos ver Passamos Beleza Ó Correu pra lá Calma Vambora Vambora Dando drible aqui Dando um drible Aí ó Toma Vou pegar Ah Não foi disso mesmo galera Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu Até mais E Tchau Fui Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho